E aí rapaziada, cês tão tranquilo? Porque cês sabem como é que eu tô hoje? Eu tô mais tranquilo e favorável que o Big Laden Sem camisa e com calção verde, nada a ver na praia, mano Eu percebi uma parada que aconteceu hoje Meu cabelo tava mó zoado pra gravar, tá ligado? Sei lá, eu acordei, o bagulho tava tudo zoado Eu dei uma penteadinha pra esquerda E olha só, se liga nesse bagulho aqui pro lado, fica mó da hora Tô pensando em deixar crescer, tipo Ficar tipo umas ondinhas, igual o Marco Viado que tá tendo isso também Que ele deixou o cabelo crescer O cara faz mais de 5 meses que ele não corta o cabelo, mano Corta o cabelo, Marco, seu viado Vamo fazer uma parada assim, geral vai no último vídeo do Marco E fala assim, corta o cabelo aqui e vamo fazer ele cortar essa porra Vamo parar de enrolação E já vamo mandar aqui a sessão de salve Se tu tem intenção de receber um salve aqui no canal, mano É só me seguir no Instagram, chelizamg02 E chegar lá pedindo um salve no direct que eu vou tá mandando Infelizmente, eu não tô conseguindo mandar pra todo mundo, rapaziada No começo eu conseguia mandar pra geral Porque tipo, só 5 pessoas pediam Agora tá mais de 40 pessoas por dia pedindo, mano E daí fica difícil, entendeu? Eu faço 2 vídeos por dia, eu consigo mandar só pra 10 Infelizmente é isso Mas mano, eu vou me esforçar pra caramba pra tentar mandar pra geral, tá ligado? Então é isso Um salve aí pro Rodrigo Silva Xande30 Leo Santana Kaique Cauã Quê? Falei errado Kaique Lucas Unscared Mano, na moral, troca esse nick que eu não consigo nem falar direito o bagulho Tô zoando, mas realmente tá complicado E pra finalizar a sessão de salve Nada mais e nada menos Um salve pro Cainan Uma parada que eu percebi é que o nome dos meus inscritos É muito diversificado, tá ligado? Tipo, você vai falando ali Nome normal Lucas Gabriel Diego, tal coisa E do nada Aparece o nome Cainan Nada contra aí, rapaziada Aqui tem o nome Cainan Acho da hora o nome Isso aqui, mano É muito diferente do comum E Charles também é um nome diferente pra caralho Então O que que eu vou falar? Então vamos partir diretamente para o tema do vídeo Porque é história de rivalidade Rivals são aqueles caras que Tecnicamente falando São amigos Mas existe um pouco de competição Porque os dois lutam no mesmo ramo e tal E nesse ramo seria Tecnicamente falando As batalhas Os dois batalham E vai um contra o outro ali nas batalhas E os caras se enfrentam pra caramba nas batalhas Pelo fato do que, mano O Fael e o Kant Eles criaram uma grande amizade aí Por meio das batalhas Que eles se conheceram por lá e pá Se eu não me engano O Kant já conheceu o Fael Antes do Fael colar na aldeia Tudo começou assim A história entre os dois Foi quando o Fael colou na edição Interestadual da aldeia No qual tinha 32 MCs E dentro disso Vários MCs de fora A parada tava a nível nacional Mas claro Não tiveram a melhor condição Infelizmente estragou o som no meio do evento Teve que recomeçar uma batalha do Thiago e o Driz Várias paradas sim Que dificilmente acontece no nacional Mas mano Os caras suportaram um evento Com 32 MCs Botar gente pra caraca Lá na plateia Palco gigante lá Trazer um monte de MCs de fora É um bagulho sensacional Parabéns Batalha da Aldeia Fizendo um trampo foda Então Naquela edição O Fael colou E o Kant Colou também né Claro E acabou perdendo na semifinal Acho que se eu não me engano Por Nicholas Walter Mas só que na segunda fase Ele enfrentou o Fael Assim começou tipo A rivalidade entre Fael e Kant Claro que na primeira batalha Não começou a rivalidade Na primeira batalha sim Os caras batalharam Tiveram um contato maior um com o outro Mas não tinha tipo Aquela amizade que tem hoje Nos dias atuais No qual quando eles batalham Eles sempre se simpatizam com o outro Dando uma risadinha Trocando ideia Se divertindo mano Coisa de amigo tá ligado Só que qual é o papo Quando o Fael foi pra São Paulo Ele foi pra São Paulo Tipo só pra gravar um simples som Como ele diz no som O brabo tem nome E ele acabou ficando Morando lá em São Paulo mano Porque quando você vai pra São Paulo Tipo eu moro no Rio Grande do Sul certo E aqui no Rio Grande do Sul mano A parada é muito diferente São Paulo parece que é o berço da cultura As coisas tipo Acontecem lá entendeu Apesar de na maioria dos estados Terem nenhum apoio à cultura Lá em São Paulo A parada é diferente Parece que flui mais Entendeu Eu posso estar totalmente equivocado Com essa análise Mas na minha concepção Parece que as coisas acontecem mais lá Também relacionado a condição de vida Qualquer horário que você for lá em São Paulo De noite De manhã De tarde Vai ter uma parada pra fazer Vai ter rolê tipo Quinta-feira Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Sempre vai ter rolê lá em São Paulo Meu bagulho é louco Aí o Fael foi pra São Paulo Pra gravar um simples som E acabou ficando por lá Mas agora falando em relação aos confrontos Entre o Kant e o Fael O Kant e o Fael Se enfrentaram cerca de 10 vezes Na batalha da aldeia Na verdade foram 9 Uma vez O Kant e o Fael Batalharam juntos Tipo de dupla E acabaram ganhando a aldeia Então tipo Vamos arredondar pra 10 Porque eles rimaram juntos Então tipo Os caras já estavam fechados ali E daí é isso Só que dentro desses confrontos O Kant ganhou 7 vezes do Fael O Fael tá virando o pato do Kant Vou falar nada não E o Fael Ele ganhou mais ou menos 2 vezes Teve também batalhas aí Que os dois foram campeões Lá em Prudente Na batalha do Vale A batalha empatou Tá ligado Com vontade de irmão Tinha muita gente O bagulho tava lotado E acabou empatando Então os dois saíram campeão Então tipo Não teve um que ganhou do outro Mas certamente No resultado Deve ter um que ganhou do outro E o pessoal acabou tipo Empatando Tá ligado Sem querer Porque não tem como Ah vou combinar com quem Tem as pessoas 250 levantar a mão pra um 250 levantar a mão pra outro Então é tipo Provável isso acontecer Tá ligado Em relação a essas informações Eu creio que daqui a pouco Vai tá desatualizado Pelo fato do que mano Os caras batalham sempre Sem batalham junto Então tipo Não tem muito o que falar Tá ligado Dá papo aí de dois meses Que os caras já devem ter Batalhado sim Um a 50 vezes Contra o outro Enfim Com essa parada aí Do Kant e Fael Se enfrentarem nas batalhas O Fael e o Kant Eles acabaram tendo Uma parada que se chama Simpatizar Os caras começaram A simpatizar com o outro O que que seria isso? Criar uma amizade Ser um pouco mais próximo Um do outro Fazer as paradas junto Papo até de morar junto Tá ligado Se eu não me engano Eles moraram junto já Com essa proximidade Eles acabaram criando Um grupo que se chama Mob55 No qual lançaram diversos sons Mas infelizmente Aconteceu uma parada aí Que foi imprevisto Tá ligado Que o produtor deles Saiu da banca E saindo da banca Eles ficaram tipo na mão Tá ligado O produtor é uma das paradas Mais importantes aí Pra quem faz música Normalmente Os caras que fazem música Eles tem Tá ligado Então tipo Eles ficaram na mão aí Por conta do produtor Mas mano Lançaram uns sons brabos Pega a visão aí De alguns sons da Bob55 Meu bem Diz pra mim O que você quer de mim Além das notas de 100 Quero meus parça Tudo de casa com persa Pensam que nos engana Estamos cheios de gana Fazendo grana Grana, 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 grana Ah Perguntaram por que eu sou viciado Em rima, cigarro, sinuca e mina Porque eu sou seu monstro Na letra e no freestyle Então se é quieta mina Quem não fode sai de cima O dicionário é meu pastor Não me faltará Pointline, frontline Cês ficam ligados em rap e game Enquanto isso instala eu mudo E pra jogar offline Playtime Então é isso Pra você que não sabe O motivo da Bob55 Ter parado de trazer som Trazer conteúdo aí Pro seu público É pelo fato do produtor ter saído Mas mano Tem vários sons gravados aí Com diversos MCs Um desses é o Chris Dá um quilo Gravou com a Bob55 Vai sair som E pelo fato do Fael Ter uma amizade muito grande Com os caras do Tank Eu creio que daqui a pouco Sai som com modéstia a parte Sai som com classe A Sai som com vários mano É aquele papo Questão de tempo Pro corre e virar Em relação a esse som aí Que o Fael gravou com o Chris Dá um quilo Mano O som já tá gravado A track Gravar o videoclipe Mas infelizmente Deu alguns erros de gravação Eu vou ter que gravar de novo Mas a previsão É que saia o som E o videoclipe Uma coisa que eu queria acrescentar também É que o Fael Ele mudou o vulgo dele Pra Kenai Pelo fato do que mano Se eu não me engano O Kenai era tipo um vulgo Do irmão dele E ele acabou mudando de vulgo Pra fazer tipo uma homenagem Porque o irmão dele faleceu né mano Infelizmente aí Essas coisas acontecem A vida é foda Tá ligado A gente tem que levar as paradas Carregar as paradas nas costas Seguir em frente Apesar das coisas pesadas Que acontece Tá ligado Também é uma parada Que eu queria falar do Kant Também que ele vai ser pai Parabéns Kant Da hora Isso aí mano Assumiu a responsa Já vai ensinando aí Seu filho ou sua filha Eu não sei qual é o gênero Arrimar que vai ser O mais brabo da aldeia também Então rapaziada O vídeo foi mais ou menos esse Se vocês quiserem saber Mais informações sobre os dois MCs Eu fiz a biografia do Kant Eu fiz a biografia do Fael E o link vai tá na descrição Então dá uma olhada lá E pra encerrar o vídeo agora Eu peço que você deixe um like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se é inscrito Ativa as notificações Que é muito interessante Pra gente isso aí Porque o Youtube Não tá mandando todos os vídeos Pra um inscrito Então ativa as notificações já Pra não perder nenhum vídeo no canal Que todos os dias vão sair vídeo E é isso aí rapaziada Não se esquece de me seguir No Instagram CharllesMC020 E compartilhar o vídeo pra geral Tamo junto